Música Estamos de volta com o Anderson Neves e a gente quer saber dele agora como foi a seleção destas imagens, destes trabalhos em todas as suas áreas de atuação, como pintor, como escultor, na arte do grafite, como foi selecionar essas obras para fazer parte do catálogo? Bom, foi bem complexo, porque primeiro eu selecionei momentos, e fora esses momentos, obras premiadas, muitas obras premiadas ficaram de fora, porque em 25 anos, mais de 10 concursos, alguns estaduais, 13 estaduais ganham de primeiro lugar, sindicatos desenhistas do Rio Grande do Sul, só na Fundação Chefe, quando eu iniciei 5, então, claro, contando todo o processo, né, alguma coisa internacional, então, foi muito gratificante que eu dei uma volta, porque muitas vezes o artista vai produzindo, tu vai em uma linha reta, e depois tu vê quanta coisa a gente acaba indo e voltando na vida, e das viagens, tem uma parte que é a Europa, das amizades, porque, assim, é um pouco da minha vida, do dia a dia, dos lugares, das pessoas que eu convivo, os modelos, o nu artístico, né, é uma história, né, que nem aqui o concurso que eu surgia se chamava Fazendo História, então, eu acabo nunca parando de fazer história. São em torno de 50 obras em 40 páginas, mais ou menos isso? Exato, 50 obras, né, fotos dos grafites, os grafites, eu fiz 7 grafites, para selecionar 3 grafites, né, porque o grafite é algo muito novo no meu trabalho, agora estou fazendo um que é uma quadra inteira, na Maurício Cardoso, até eu parei a semana que a polícia me prendeu, sabe, trabalhando 10 horas da manhã, Confundindo as ações. É, confundindo as ações, daí a gente nota o quanto é importante também a arte, sabe, por causa da questão do leigo, né, eu vejo que as pessoas têm medo de entrar em espaços culturais, têm uma certa insegurança, não entende um texto também, né, quando se fala de arte. Eu sei que não é algo assim que todo mundo nasce sabendo no Brasil, né, a gente vê a dificuldade da cultura nas escolas, então eu acho que quando a gente faz um trabalho assim, tipo esse catálogo, ele, além de espalhar para o mundo, ele também está indo para a América Latina, para outros lugares, e aonde que eu passo, eu estou sempre levando uma mensagem que é possível, sabe, sonhar e chegar em algum lugar com a arte. Muito bem, a gente vai seguir esta série de entrevistas e amanhã eu quero saber dele a inspiração e também, claro, esse momento especial aqui na Fundação Schiffel, é o que a gente conversa com ele amanhã.